Onda Avohai Um velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro no brilho do seu colar. La laje fria onde guarava, sua camisa e seu foge de caçador. O meu velho invisível, Avohai O meu velho invisível, Avohai Debrinato vai brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor. E se eu disser que é meio rápido, você diz que é bem pior. E pior do que planeta quando perto gira sol. É o texto de brilhante dos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. É... 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 Avohai O brejo cruza a poeira, de fato existe Um tom mais leve na paridez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amar com as pessoas que evitar Mas que deve sua vida, sua alma Na altura, quem mandar? São os olhos, são as asas, cabelos e a porrada Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei Voava de madrugada e na cratera condenada eu me encalei Se eu calei foi de tristeza, você calou por calar E calado vai ligando, só fala quando eu mandar É buscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Girando na carrapeta do jogo de improvisar Entrei cortando, eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Não reclamar Ei, bá Ei, aforrai Aforrai Apoipai Ei, aforrai Ei, aforrai Ei, aforrai Apoipai Ei, aforrai Banda Aforrai Banda Aforrai Ao brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Tem quem sai com o coração sem sangrar Ao tentar envelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela O grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Banda Aforrai Topo a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro Se o futuro me trouxer O passado de voltar No semblante De mulher O passado de voltar No semblante De mulher E sei que não será surpresa Banda Aforrai Eu deixo dessa solidão Espalo coisas sobre o chão de giz Amelos devaneios tolos A me torturar Fotografias reportadas Em jornal de folhas A miúde Eu vou te jogar No pano de guarda confetes Eu vou te jogar No pano de guarda confetes Ei Disparam balas de canhão É inútil pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um cor de brilho Queria usar, quem sabe Com a camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu patrão Banda Avohai Agora pegue um caminhão na lona Boa local e outra vez Pra sempre fui acorrentado Do seu calcanhar Descente anos de boy That's over, baby Floyd explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu patrão Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou em tempura No mais Estou em tempura Baby, baby No mais Estou em tempura No mais Ei Ei Oh Para não ter um mundo Tô, 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 tô Quando a saudade se enxerga, cruza meu paradeiro Quando o azul tem certeza, cai do branco da casa Nas asas do pensamento, tudo já se criou E a esperança não tem palavras, meu louco amor Sem olhar se perdeu no largo da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a roça perfeita é artifício do amor Que a natureza criou Que a vida se transformou Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um obscuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado eu sonhei que havia um mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também montava tua cabeça Além dos malhos do bem, essa paixão nos devora Melha de fora a brisa com teu cheiro de amor Que a natureza criou E a vida se transformou Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Obs proximidade de alta luz Bindar a bucana Аaza g, xa, 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 xa Uh, uh, uh. E aí Tchau, 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 tchau Coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amor esporta bem espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar Vem que pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se dano de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem da fraqueza sabe ser bem mais forte Tem quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de uma mulher O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se dano de amor é amar Ei, oh, 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 oh Se dano de amor é amar Ei, oh, oh, oh Se dano de amor é amar Ei, oh Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sente o meu calor Vai me pertencer Se o pássaro não for Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero ter o amor bandido Tenha alma viajante Coração independente Por você Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Do que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Avalguei meu povo Qual minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sei que o meu calor Vai me pertencer Se o pássaro que for Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero ter o amor bandido Venha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Do que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Avalguei meu povo Qual minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também O ser esteiro Para conversar com elas Fez a lua Quebratei a minha estrada De sorrisos E a serpente Que expulsou Mais de um milhão Do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer A eternidade Num momento de carinho Fez até O anonimato Dos afetos escondidos E a saudade E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o avalio Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez as noites O violão Flangente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o amor Foi Deus que fez o amor Fez nascer A eternidade Num momento de carinho Fez até O anonimato Dos afetos escondidos E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o avalio Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite Que sopra os teus cabelos O violão O violão O flagente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Tá vendo aquele edifício moço? Tá vendo aquele edifício moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Eram quatro condução Duas pra ir Duas pra voltar Hoje Eu não posso olhar Eu não posso olhar Eu não posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa Pus cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer Lá sei que a casa ligava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Olhar que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa amedrotar Foi eu que criei a terra Enchi rios, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu que criei a terra Enchi rios, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Não deixei nada faltar É não, não deixei nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, hey, hey Onda Abuhai Papira do Mar Papira do Mar É na beira do mar Eu entendo a noite como um oceano Que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por uma revolta Em cores vibrantes e a soberano Um olho que mira no carro Engano durante o instante que vou contemplar Além muito além onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar Oito dentro das águas há quadros e sonhos E coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos medonhos Léguas cansativas, caminhos tristanhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que caçam em mar revoltoso E outros que devoram com gênio assombroso E as vidas que caem na beira do mar E até que a morte eu senta chegando Procigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a vir no tanto Pessoas e coisas que vão se arrastando Do meu pensamento já podem lavar Há no peixe de asas eu quero voar Sair do oceano de despoluída Cantar um galope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Tchê! Na beira do mar É na beira do mar Na beira do mar Vocês que fazem Fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa aparecer E ver que toda essa engrenagem Já senti a ferrugem Já senti a ferrugem E ver que toda essa engrenagem É na beira do mar 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 Quanto valo um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Oh, 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 oh Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de uma china Baby, baby, baby Baby, baby, baby Whoa, 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 whoa Hey Check Oh, oh Oh, oh Baby, baby, baby Baby, baby, baby Whoa, 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 whoa Hey Check Penda Apuhai A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Partura tem de montão Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, Tomara Só deixo meu tariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu tariri No último pau de arara Nem toda nota é um tom Nem toda luz é acesa Nem toda luz é acesa Nem toda luz é acesa Nem todo pelo é beleza Nem toda pele é visão Nem toda pala é bombom Nem todo gato é do mato Nem todo quieto é patato Nem todo mal é parrido Nem todo mal é parrido Nem todoAnde Não faz Nem todo mal é Não, não, não faz pres selbst PENDA APUHAI E poi, e poi E poi, e poi Descobri o cangaço com liberdade Essa vida viola, da violência Descobri nos cabelos inocência Essa vida fatal, fertilidade Descobri a cidade da natureza Descobri a beleza dessa mulher Descobri o que der boniteza Na peleja do homem que vier Quando vier Quando vier Descobri o bagaço dos engenhos No melaço da cana Mais um beijo Descobri os desejos que não tem cura Saracura do brejo da novena Descobri a serena da natureza Descobri a beleza dessa mulher Descobri o que der boniteza Na peleja do homem que vier Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Banda aburrai Ai Hay Ho aber Heba Oh, 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 oh Oh, 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 oh É! Ganhei mal! Foi um tempo que o tempo não esquece E os trubões eram rupos de seu fim Todo o céu começou a se abrir Numa venta de fogo que aparece O poeta inicia sua prece Monteando em cordas e lamentos Espetendo seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado Cavalgando em martelo a calopato E viajando com novos pensamentos Cavalgando em martelo a calopato E viajando com novos pensamentos É, bunda aburrai Sete potas pisaram no tendato Sete léguas comeram-se assim Sete quedas de lava e de mafio Sete corpos de sangue derramado Sete facas de fio amolado Sete olhos atentos encerrei Sete vezes eu me ajoelhei Na presença de um ser iluminado Como cego Fiquei tão obustado Ante o brilho dos olhos que ordei Pode ser que ninguém me compreendam Quando digo que sou missionário Pode a Bíblia ser um missionário Pode tudo ser uma repazenda Mas a mente talvez não me atenta Se eu quiser novamente retornar Para o mundo de leis me obrigar A lutar pelo erro do engano Eu prefiro um galope superando A loucura do mundo me entregar Eu prefiro um galope superando A loucura do mundo me entregar Banda aburrai Tire, 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 tire Epa! O WhatsApp que houve e os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens esperam o inferno, outros esperam Outros tonos caindo secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças na ponta do esporão Apoiado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacoda a cabeleira A traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacoda a cabeleira A traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É... Epa! Quantos aqui ouvi e os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens esperam o inferno, outros esperam Outros tonos caindo secos no solo da minha mão O gemerão entre cabeças na ponta do esporão Apoiado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É... É quando o tempo sacoda a cabeleira A traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É... É quando o tempo sacoda a cabeleira A traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É... 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 É quando o tempo sacoda a cabeleira A traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É... É... É quando o tempo sacoda a cabeleira A traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É... 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 Onda Avo Rai Você não sabe como se portar Nem a maneira certa de mudar Uma rameira cheia de bandeiras e beiras Queiras e cheiras nas sorrateiras Presa das garras dos gaviões É um tapete mas que voador Um calafrio mas quero calor Um cavaleiro no meio da noite que veio Na madrugada não faz cante É sonho gigante e machucada Fala calada da solidão Isso é viagem para um lotação E nessa tripe eu não entro não Eu vou na charla de ou no comita se for No meio das asas, menos nas asas Um cavaleiro no meio da noite que veio Na madrugada não faz cante É sonho gigante e machucada Fala calada da solidão Isso é viagem para um lotação Eu vou na charla de ou no comita se for No meio das asas, menos nas asas No meio das asas, menos nas asas Um cavaleiro no meio da noite que veio É viagem para um lotação E nessa tripe eu não entro não Eu vou na charla de ou no comita se for No meio das asas, menos nas asas No meio das asas, menos nas asas